Aí ó, o homicídio no Distrito dos Mecânicos em primeira mão, Flavinho Fernandes Alvim com a gente na tela do povo. Na tela do povo, Flavinho. Cadê Flavinho aí, ó? Ao vivo agora, girando na notícia. Vai Flavinho, é contigo, garoto. Oi Erli, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo, é isso. Nós estamos aqui na comunidade Renascer, que fica entre o Varadouro e o Distrito Mecânico, onde um crime foi registrado na manhã desta segunda-feira. Um homicídio que aconteceu por volta das nove e meia da manhã. Um jovem, identificado como José Gilvandro Barbosa, de 20 anos, estaria nesta oficina aqui, nesta borracharia, fazendo um conserto no veículo, quando foi surpreendido por dois homens que chegaram a pé atirando contra ele. Ele ainda implorou para que não matassem, mas os homens atiraram várias vezes. José Gilvandro Barbosa, de 20 anos, ainda correu. A gente nota aqui, olha só, as marcas de sangue. Correu, o carro estava parado aqui neste ponto, Erli. Abre pra mim, Valfredo. O carro estava parado neste ponto. Ele correu, e aqui a gente nota todo o percurso do sangue. E aqui neste ponto, ele entrou no veículo. Ele entrou no carro, acelerou, tentando fugir dos criminosos, que ainda atiraram contra ele. O fato que a gente chama atenção é que, aqui bem ao lado do local onde o crime aconteceu, tem duas câmeras de segurança, o que devem ajudar a polícia nas investigações e na identificação dos autores. Agora, o percurso que ele percorreu foi este aqui, cerca de 100 metros do local onde ele recebeu os disparos. E chegando ali, acabou perdendo o controle da direção do veículo e batendo naquela árvore. O jovem ainda ficou agonizando no veículo. Quando a polícia militar chegou aqui ao local, ele ainda agonizava. O SAMU foi acionado, mas ao chegar no local, cerca de 10 minutos depois, o jovem já estava sem vida. Aparentemente, um tiro atingiu o tórax da vítima. De acordo com informações colhidas aqui por nossa equipe, José Gilvandro é neto de um delegado que ficou bastante conhecido na década de 90 aqui em João Pessoa, conhecido como Mão Branca. José Gilvandro era morador do bairro de Jaguaribe e trabalhava no escritório de uma construtora. Inclusive, estava trabalhando. Este carro pertence ao patrão, ao dono do escritório. Inclusive, está aqui no local, prestando toda a solidariedade e apoio à família de José Gilvandro. Valfredo, vem pra mim que a gente vai conversar aqui com o Sargento Felinto, da Polícia Militar. Primeira guarnição a chegar aqui ao local e atender a esta ocorrência. Sargento, o que é que tem de informações? Valfredo, vem pra mim, vem pra mim pra gente conversar aqui com o Sargento, pra que a gente não tenha nenhuma interferência no som. Enquanto isso, a gente vai mostrando aqui as imagens do local do crime. Sargento, o que é que a polícia já tem de informações? Bom dia. Bom dia. Até agora que foi dois elementos na moto. Chegou aqui na rocharia próxima da parte que encontrava, efetuaram disparo contra o mesmo, ele tentou fugar no carro. Ele entrou no carro, ainda saiu guiando, mas aí não resistiu, chegou aqui batendo na árvore e veio óbito aqui no local. Valfredo, vem pra mim, eu preciso que você registre aqui, pra gente acreditar aqui o Sargento Felinto, mostrar aqui esse homem de grande competência e de larga experiência na Polícia Militar do Estado da Paraíba. tem trabalhado muito aqui na região do primeiro batalhão, que cobre essa área do Renascer. Agora, uma informação, Sargento, é que ele estaria fazendo um serviço no pneu do carro quando esses homens chegaram atirando. Ele teria um terreno aqui nas proximidades, a gente não sabe ao certo se ele teria vindo consertar o carro ou se ele teria passado aí neste terreno quando foi surpreendido pelos criminosos. É, o que chegou a mim, a minha pessoa, foi que ele realmente se encontrou na borracharia, onde foi que aconteceu os disparos, inclusive tinha sangue no chão tudo, e o dono da borracharia já lavou o chão e sumiu, desapareceu. A gente não conseguiu encontrar o dono da borracharia. Ao lado da borracharia tem duas câmeras de segurança, agora isso deve ajudar a Polícia Judiciária a identificar os autores. Exatamente, quando o delegado chegar, vamos mostrar o delegado das câmeras, que é ele sim que tem o direito de pedir pra ver as câmeras. No princípio, alguma ronda foi realizada ou não deu tempo, haja vista a necessidade de tentar socorrer a vítima? Não, por enquanto não foi feita nenhuma ronda, porque a gente estava vergonha aqui quem foi os autores, primeiro saber. Depois vamos passar para o delegado, para que a Polícia Judiciária vá atrás. No princípio, sargento, o senhor ficou no local aguardando a chegada do SAMU, até porque a vítima ainda agonizava. Havia provavelmente uma chance dele ser socorrido, mas infelizmente não teve como ele ser transferido para uma unidade hospitalar e acabou morrendo no local. Morreu dentro do veículo mesmo. Quando eu cheguei, realmente, ele dava o último suspiro. Mas aguardou o SAMU, o SAMU chegou e já foi congestando o óbito, já o médico. Aparentemente um tiro no tórax. É, ele já estava fazendo um tiro no tórax. Só quando a pressegar aqui tem que retirar a camisa, aí talvez tenha algum disparo. Muito obrigado, sargento. Parabéns pelo trabalho. Por nada, do Espanhol. O sargento Felinto, conversando com a gente. E está aqui, olha, a cena do crime é essa. Valfredo já deu uma volta aqui, já mostrou, a gente vai entrar aqui para mostrar, olha só. Agora há pouco a mãe chegou ao local, uma cena lamentável, que dói a gente até narrar. A mãe bastante abalada. A mãe estava aos prantos, já que perdeu aí um filho tão jovem, 20 anos de idade. Um rapaz novo, já trabalhava, já tinha responsabilidades. Estava aí começando mais um dia de trabalho, mais uma semana, quando foi atingido por esses tiros, foi alvo desses criminosos. E ali, Erle, para a gente concluir, olha só. Corroborando com aquela informação que eu trouxe no início. Ele foi atingido dentro da borracharia. Correu, ele ainda caiu ali por cima do capô do veículo, conseguiu correr, parou na porta, ficou lá aquela poça de sangue que nós mostramos, em seguida entrou, acelerou, chegando aqui, ele perdeu os sentidos, e aí, olha, perdeu a direção do veículo, perdeu o controle da direção, acabou batendo nesta árvore. Portanto, está aí. Mais um crime registrado aqui em João Pessoa, mais um jovem assassinado, portanto, aqui na capital, Erle. Eu volto contigo. Obrigado, 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 me dá hora na tela aqui. Isso aqui é ao vivo agora, olha aí, ó, nosso programa ao vivo, tá? Agora, nesse aí, o homem foi, acabou de ser morto a tiros. Você está vendo aí, ó, o carro está dentro do carro ainda aí, ó. 11 horas e 18 minutos, abrindo o programa, começando a semana, primeiro assunto do dia da semana, primeiro programa da semana, olha aí, ó. Olha a cena aí, ó. A cena triste para você. Deixa grandão na tela aí, de um lado, já a identificação da vítima aí, tá? Seria filho de um delegado antigo, das antigas, aqui de João Pessoa. Você está vendo aí. Agora, há pouco, aí, o homem morreu lá no distrito dos mecânicos. Olha aí a cena aí, ó. A cena que chocava era a mãe, chegou agora há pouco aí, ó. A mãe chegou sem acreditar no que estava vendo, no que estava acontecendo aí. Ele tentou ainda buscar socorro, tentou fugir, entrou dentro do carro, perdeu o sentido e bateu nessa árvore aí, ó. Olha a cena aí, ó. A imagem que chocou, que choca para mim também, é a que está embaixo da porta do carro, Cacau. Pede para ele mostrar para a gente aqui, o sangue está escorrendo de dentro do carro para fora. Olha lá, o sangue está escorrendo na porta do carro lá. A vítima que está aí, ó, o sangue está escorrendo na porta lá. É para o nosso repórter cinematográfico, o Valfredo. Ele olha aí, ó. O carro que bateu na árvore aí, e o sangue que continua lá, aquela imagem da porta do motorista lá. O sangue está escorrendo, olha aí, ó. Ele tentou ainda, se debruçou em cima do veículo aí. Um momento de fuga aí, esse homicídio, agora há pouco, em primeira mão para você, aqui que você está ligando a TV aí, no SBT aqui na Paraíba, na sua TV Tambaú, olha aí, ó. Homicídio agora há pouco, Distrito dos Mecânicos, tá? A vítima já foi identificada, como disse o Flavinho aqui. 11h20 da manhã, a semana começou com o sangue escorrendo. A semana já começou com o fim de semana, após, vai comendo, olha aí, ó. Olha na porta lá, ó. Espera para ele fechar, ó. Tem sangue dentro do veículo, que está escorrendo para fora. Olha aí, ó. Pela porta, pela frecha da porta aí, na parte de baixo aí, ó. Meu Jesus do céu, Distrito dos Mecânicos, que a gente registra para você nesse início de semana. Erli, como é que está começando a semana, Erli? O sangue derramando. O sangue escorrendo, olha aí, ó. Olha a cena aí, Distrito dos Mecânicos, Flavinho Fernandes, nosso repórter, direto de lá. Se ele tiver mais alguma informação lá para colaborar com a gente, Cacau, a gente prioriza. Olha aí o sangue escorrendo aí, ó. Ó, o sangue escorrendo aí. Meu Jesus, como é que começa a semana, João Pessoa, Erli? O sangue derramando e escorrendo, tá? A gente vê aí, uma rua pacata. O pessoal lá, né, sem entender ainda a dinâmica lá, algumas imagens de câmera, poderão colaborar com a investigação da polícia. Sargento Felinho estava lá com a gente lá, né, colaborando com a gente lá, qualquer coisa, informação. Um fato aconteceu, é, a TV Tambaú chegou e mostrou para você, tá? É, voltando para cá, qualquer coisa, Flavinho pode chamar a gente lá, tá, Cacau?